A ciência aberta é um movimento mundial, essa diminuição é recente, mas na prática a ciência sempre vem aberta. Esse conceito de publicar e prover para os seus pares, seja professores, pesquisadores, pessoas interessadas, quando você manda uma publicação, você está interessado em que aquela pessoa leia aquele artigo, aquele conhecimento científico e promova considerações, as revisões ou mesmo, se possível, faça avanços. Ou contra a conta daquele estudo científico. Então, na concepção do que é ciência, ela sempre foi aberta. Essa ideia de publicação, essa ideia de universalizar o conhecimento, ela sempre teve presente. Sendo que nos últimos anos, décadas, isso gerou um modelo de negócio acima disso. Então, as revistas científicas, elas são, na prática hoje, a maior parte fechadas. Então, quando você produz conhecimento científico, ela vai para uma revista científica fechada. E hoje, na prática, criou-se um mundo paralelo. Quem tem acesso a essa informação, de fato, é quem tem mais acesso a informação, que são os próprios pesquisadores. Então, virou uma coisa que apenas se retroalimenta pesquisadores e professores, não atingindo, de fato, em muitos casos, o cidadão, né? Ou pessoas que não têm acesso a essa informação. Então, como a gente vem aí na era da informação, na era da internet, a gente não precisa de tanto desses intermediários e esse conhecimento da ciência, ela deve e pode estar mais aberta, mais acessível. Isso não só na área da tecnologia, com software livre, dados abertos, nessa área, mas também na área das ciências naturais, nas áreas dos farmacos, na área da medicina. Então, se você, tirando um pouco do lado da tecnologia, se você vê um pouco da história, da evolução dos medicamentos, da AIDS, você vê que muitas decisões ou a solução, esse coquetel que eu já conheço, ele já existia há muito tempo atrás. O laboratório indiano, na década de 90, já produzia esse coquetel a um dólar. Então, esse conhecimento científico, a informação, ela tem um poder, é dinheiro, é valorizado e se criou em todos os nichos, vários modelos. Então, nos farmacos, nos laboratórios e, em muitos casos, nas publicações científicas, com essas editoras que fecham. Você manda, você cede o seu copyright, isso tudo é fechado. Então, todo o conhecimento, na verdade, fica, o que a gente chama de estado da arte, da ciência, ela, na sua grande parte, ela está na mão, o autor é obrigado a dar seu copyright para esses editores, que isso não fica aberto, de fato, ao público. Então, essa publicação, ela acaba sendo fictícia, porque não é uma publicação que é pública, de acesso às pessoas que estejam interessadas a esse acesso. Então, por isso que hoje a CAPES, o governo brasileiro, por exemplo, tem que pagar milhões de reais para que as universidades possam ter acesso a esses repositórios científicos. Então, a gente está aqui no Fizzle discutindo ciência aberta, porque o software livre é quem vem promovendo essa reconciliação com o Monsenso, que vem explorando melhor a cultura livre, como deixar as coisas abertas. E veio o software livre, veio os dados abertos, veio a Wikipedia. E isso tudo são métodos e ferramentas já explorados em rede, que a ciência aberta também usa. A ciência usa, naturalmente, mas a gente tem que reinverter, houve uma inversão, agora a gente tem que reinverter esse valor. A ciência tem que ser aberta, tem que ser acessível, em especial porque grande parte dela é financiada pelo próprio governo, não só no Brasil, como no mundo. Então, essa é uma discussão mundial, de vários governos, de várias áreas da ciência, não só de tecnologia. No Brasil, ano passado, a gente teve um encontro de ciência aberta aqui, que veio muita gente de fora, de todas as áreas. Foi no Rio de Janeiro, aprovido pela UFRJ, pelo EBIT. Então, isso vem sendo discutido de forma muito séria, buscando esse realinhamento nessa nova era, de como isso pode realmente ser compartilhado. Essa discussão do acesso à cultura, do acesso à informação, também, desde a música, até da literatura. O software livre vem trazendo isso, a Wikipédia trouxe isso através da cultura livre. E por que não a ciência, os cientistas, nós, professores e pesquisadores, discutimos isso nessa nova era da informação. Se nós estamos na era da informação, como o nosso trabalho é realmente ser informação aberta e acessível e, quando possível, chegar ao cidadão. Nem sempre é possível, nem sempre é aplicável, mas muita coisa é possível, muita coisa é aplicável. Por que não deixá-la acessível e aberta para quem precisa?